Vocês devem ter visto as previsões do Oscar. Eu vou explicar como funcionam essas previsões. Modelo matemático, a gente tenta usar variáveis que possam ajudar a calcular chances de um ganhador. Então a gente olha, por exemplo, qual que é a relação de ganhadores do Oscar com os ganhadores do BAFTA, que é um prêmio anterior, que já foi desse ano? Qual que é a chance de pessoas que já ganharam ganharem de novo? Qual que é a chance de categorias estarem correlacionadas, tipo maquiagem e penteado com figurino? E por meio dessas variáveis, a gente cria um modelo com machine learning e testa, e a gente vê a chance. Por isso, você tem algumas previsões que a gente acha que tem mais chance antes de acontecer e outras que têm menos chance. Então confere lá a grande festa do cinema, que esse ano não vai ser tão grande, até porque ninguém viu os filmes quando tá pandemia, mas prestaremos contas. Ano passado tinham 24 categorias, acertamos 20. Esse ano são 23. Não tô tão tão otimista com o modelo, que comecem os jogos.